Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Factory Town no 14º episódio da nossa série e estamos aí encaminhando para o oitavo nível de tecnologia né estamos quase o pano para o próximo nível de populacional mas já já upa agora já eu tô aqui produzindo o que setros né para trocar por equipamento por moedas roxas né inclusive já tá para dar mais um upgrade aqui na base para o nível 9 bimba aí beleza nível 10 agora 10k né E aí libera o último nível que é 500 500 upgrades né de casa beleza que que eu preciso fazer agora a gente precisa focar na evolução tecnológica para gente ir logo para o nível do nível 8 para gente ir atrás desesperadamente dos trilhos mágicos né os trilhos mágicos eles são absolutamente game-changing tá eles mudam completamente a mecânica do jogo quando você libera os trilhos mágicos aí no tocante aos aos trens né os trens ficam absolutamente fortes né eles os trens já são fortes né o transporte material com trens já é forte só que vai ficar muito mais forte com os trilhos quando a gente chegar lá vocês vão entender por enquanto o que que a gente precisa a gente precisa começar a produzir poção da vida tá ali ó que a gente precisa para produzir poção da vida a gente já tem praticamente tudo aqui a única coisa que eu vou mudar aqui é que eu já devia ter feito desde o início é tirar essa área aqui e transplantar erva aqui assim beleza por quê porque eu vou entregar a erva direto aqui nesse cara então vou puxar aqui ó 123 de altura ele vai sair para cá e vai vir para não mais um distância para conseguir escorregar ele por baixo ali do trilho aqui e aqui a mesma coisa 123 não era para ter puxado para cá isso aqui porque ainda não coloquei erva droga beleza troca aqui para erva aqui ó pronto copia aqui um dois três de altura mesmo esquema puxa até aqui e aqui vamos limpar isso aqui segura o jota e limpa tudo aí ervinha aqui também enquanto isso a erva vai crescendo né e aí ela vai encaixar aqui embaixo aqui e aqui ela já vai entrar direto nesse cara aqui ó já tá tudo colocando marcadinho ali tudo beleza o que que a gente precisa agora colocar a receita da produção de papapá poção da vida aqui e fora a poção da vida gente precisa do remédio para produzir ela e para produzir o remédio precisa de água e combustível né eu só não preciso produzir o antídoto aqui o restante deixa tudo produzindo né então o que que eu preciso aqui eu preciso de água que eu posso conectar aqui aqui mesmo já tá passando aqui água e eu preciso de combustível tem carvão aqui do lado aqui ó a mina não põe aí tá bom a mina aqui nessa posição aqui bastante carvão vamos puxar para cá põe 10 nego aí para trabalhar nem precisa de colimbuster aqui aí perfeito já começou a produção não ainda falta mana e falta suco de maçã isso suco de maçã tinha maçã aqui não tinha aqui eu puxei aqui ó maçã vamos colocar aqui um reflorestador né porque aqui não é fazenda que é um reflorestador e eu vou puxar desse reflorestador um dois três de altura sai pela frente aí vamos puxar até aqui mais ou menos porque que eu tô trazendo para cá porque o suco de maçã ele é produzido no processamento né eu poderia produzir o suco de maçã aqui mesmo aqui do lado aqui e levar para lá tá poderia mas aqui eu consigo produzir ele dobrado coloca ele aqui e caramba muito alto muito alto aí aqui tá bom perfeito só faltou puxar maçãzinha bonha negada para trabalhar beleza perfeito e aqui receita suco de maçã impulsiona põe tudo que dá para colocar é o poder do vapor depois a gente engata o vapor tá não precisa se preocupar com isso não e aqui eu puxo agora o suco de maçã é aqui né é aqui o suco de o suco de maçã daqui para cá e que faltou ainda falta mana falta mana mas é mana recarregável né igual fiz no episódio passado então mesmo esquema é carregador colocar três um dois três tubulação de mana ela vai encaixar daqui para cá e depois ela vem para fora e faz a volta e entra de novo só que eu preciso trazer mana para cá nossa minha produção de mana tá horrível eu tenho a lasca de mana que eu não tenho combustível não tô conseguindo trazer carvão suficiente é duas lascas de mana para cada 10 combustível acho que eu vou trocar aqui para carvão também será que eu consigo clicar lá dentro eu não consegui eu vou ter que puxar aqui ó puxa para cá trocar aqui para carvão também vamos ver se vai melhorar essa produção devia ter produzir aqui outro lugar já né é melhorou um pouco ali a velocidade né a a lasca de mana tá ok o negócio mesmo é o carvão o carvão tá tá pegada aí a produção de carvão ok que que eu preciso fazer eu preciso levar mana para eu tenho outro reservatório de mana que é esse aqui ó né que é o meu que eu uso para construir né as coisas né depois se precisar fazer alguma coisa eu tenho separado mas eu vou usar ele só para levar até lá puxar aqui ó uma tubulação de mana daqui até opa até aqui assim preciso puxar muito não acho que isso daqui é o suficiente acho que isso aqui é o suficiente vamos deixar entrar todos os as pedras de mana ó já começou a travar já beleza vamos deixar assim por aí depois a gente só tira a tubulação eu acho que já começou a produzir né já tá tenho seis e vamos levar isso aqui para farmácia G tubulação de líquido e isso aqui rapaz como é que eu vou encaixar isso aqui aqui tem que tirar essa tubulação aqui ó até aqui e aí eu mudo ela de lugar mudou ela opa mudou ela para cá e para cá pronto e esse aqui eu mando para farmácia e filtro aqui e poção da vida é isso né funcionou 20 cristais beleza eu acho que eu acabei trazendo cristal demais não foi vamos ver como é que tá aqui tubulação de mana é trouxe cristal demais tá até travada ali vai acabar entupindo aqui a saída deixa eu ver quantos tem aqui em cada um cabe um em cada ah eu não impulsionei por isso que tá meio lento vamos dar um impulso aqui equivalente a 30 desses cara aqui ó fora da do comum esse impulso aqui mano de coin buster ai meu Deus para quem tá começando agora acha a coisa mais normal do opa vamos dar o upgrade aqui ó mais dez casas bem na hora e upgrade de tecnologia Ok liberamos a pesquisa distração elemental perfeito é isso que a gente precisa tá vamos lá R pesquisas vamos pesquisar já que educação cívica para liberar a próxima base que a gente vai precisar nesse nesse episódio aqui provavelmente a gente vai construir mais uma base pelo menos e a extração elemental bimba esse cara aqui ó esse cara aqui é o cara vamos liberar os conhecimentos mágicos agora de fogo para começar a produzir o livro de fogo o de água né o de terra e o de vento certo o restante aqui tem mais alguma coisa que é importante acho que por enquanto não se precisar a gente libera ó jóias poderas mágicas também dá para liberar e o que a gente está atrás é desse cara aqui ó poder do fogo esse aqui é nossa prioridade só que por quê porque ele usa para fazer isso aqui ó que é o trilho mágico só que antes deixa eu dar uma breve aqui para vocês do que que é a refinaria elemental esse cara aqui tá esse cara aqui ele tem quatro receitas né o éter de fogo éter de água é de terra o éter de ar tá vendo é que dá para produzir com o loop de mana ó dá para produzir com o loop de mana ele tranquilo só que tem um detalhe nele importante fora o as lascas é elementais né o as pedras elementais que precisa tem um detalhe importante nos éter que ele produz o éter ele também é produzido dobrado numa região numa numa vila de processamento tá e a gente tem uma vila de processamento que a gente vai mandar para o level 10 agora just time isso sim é de assim time hein pimba agora nós temos o processamento 100% nessa vila aqui então se eu colocar aqui nesse sumo aqui ó tá vendo ele aparece lá como 100% sempre vai produzir esse dobrado e é isso que a gente tava atrás esse tempo todo para chegar nesse cara aqui ó tá eu vou levar ele para uma área aqui de produção para onde eu levo ele vou colocar ele aqui ó vou colocar ele aqui porque porque ele vai produzir éter e o éter sai encanado tá o éter sai encanado ele é líquido então vou colocar ele aqui e ele vai ser entregue aqui com uma estação de trem né o que que tem que chegar até esse cara aqui tem que chegar todas essas lascas aqui ó todas essas pedras elementais tem que chegar nele fora a pedra de mana mesmo que a gente vai recarregar né só até puxar aqui já o carregador antes que eu esqueça um dois três vamos dar aquele upgrade já se o problema é moeda amarela meu amigo pode começar a gastar amarela moeda amarela já vamos fazer a tubulação de mana aqui já tá até eu vou sair aqui passando uma tubulação aqui pertinho sai aqui sai por que que eu não passo de uma vez questão não aparece o o conector aqui tá por isso que eu não ponho de uma vez esse aqui volta para cá e encaixa aqui certo onde tem mana tem mana aqui né eu vou tirar essa tubulação a gente não tá nem conseguindo mais produzir ó mas eu preciso tirar esse cara aqui pelo menos por enquanto que eu quero já tentar engatar a mana aqui ó nessa produção aqui vamos puxar daqui igual fiz aquela hora aí boa eu acho que acho que tá bom tá bom perfeito deixa assim por enquanto depois a gente só continua ali a produção então esse cara aqui já tá com a mana lá nele lá só preciso trazer as pedras elementais para cá agora bom vamos lá agora que começa a brincadeira né nesse episódio aqui opa aí que que acontece eu já já tava de olho nesse spot aqui já fazia um tempinho já né que que tem de tão especial nesse spot aqui nesse deserto aqui desde quando eu liberei esse deserto aqui eu já tava de olho nisso aqui eu só não comentei nada para vocês né que que tem de tão especial aqui nesse deserto tem de tão especial é que a gente tem todas as gemas aqui ó todas as extrações ao alcance de uma base então vou colocar aqui uma base ó essa aqui de cima eu posso ignorar tá porque tem ela aqui embaixo eu posso colocar essa base mais ou menos aqui ó na verdade aqui porque ali em cima eu extraio com a mesma mina o fogo e a terra tá então vou colocar essa base aqui vamos colocar trazendo até aqui esse aqui nós vamos colocar trazendo até aqui e esse aqui nós vamos trazer até aqui opa até tem alguma coisa me travando ali aí até aqui certo o que que a gente precisa para transformar isso aqui numa vila de mineração a gente precisa de duas minas então mina então vou colocar uma aqui ó vou colocar aqui ó acho que se eu pôr aqui acho que pega o bônus vou colocar uma aqui vou colocar uma aqui e vou colocar uma aqui certo com isso a gente já consegue liberar aqui o bônus de mineração que que faltou não tá contando que a legal entendi não deu altura aqui ó aí agora sim perfeito agora a gente põe aqui o bônus de mineração tá o bônus nível 1 né como vocês sabem é 10 por 20 por cento né de mineração é 20 por cento ele não vai começar ainda porque não tá no Ranger então que a gente precisa de 8 casa para colocar isso aqui nível 5 e já puxar isso dobrado né então uma duas três quatro cinco seis sete oi se eu pegar assim eu já coloco naquela rua lá né um dois três quatro cinco seis sete oito M movimenta essas casas para lá para cá ah não dá droga queria pôr aqui assim mas não tem problema eu ponho aqui passo a rua assim e aí agora eu consigo dar um dois três quatro upgrades isso vai me dar cem por cento agora deixa eu só apagar aqui para ver se é isso mesmo ó chance cem por cento de pegar essa pedra azul aqui então as outras também deu esse aqui também deu esse aqui não deu ficou fora da área vou movimentar esse cara aqui para cá e aí eu ponho chefe de mineração lá vamos apagar aqui para ver aí dobrado aqui também aqui tá dobrado e aqui falta uma receita que é a de terra aí só que para chegar pegar lá eu preciso disso aqui ó puxar pelo meio aqui assim um quase peguei tudo em quase deu para pegar tudo esse vem até aqui oi não pegou ali esse vem até aqui esse vem até aqui é aqui e até aqui pronto eu quase para pegar tudo mas tá bom essa distância aqui tá ótima e ele já vai começar a minerar ali as duas pedras vamos colocar o nível máximo essas minas vão trabalhar bastante fala nisso eu tirei as casas as casas de lá vão pôr as casinhas novas né eu tenho 14 casa para colocar uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12 13 14 13 14 pronto todas as casas estão aí disponíveis ok faz um completa vamos só colocar as impulsões aqui né nas minas para minerar o máximo mais rápido possível oito é bastante em oito é bastante aqui já tá no máximo perfeito estão pegando o bônus global perfeito também então precisa do que precisa de pelo menos uma estação de trem para cada um né uma estação de trem vou colocar do outro lado da rua que aí eu coloco uma caravana só então uma estação de trem para você uma estação de trem para você uma estação duas estações de trem para você uma aqui e outra aqui e aí caravana acho que eu peguei coisa errada aqui acabou minha nossa minha pera aí pera aí pera aí onde que eu produzo é aqui caramba eu consegui gastar tudo mano ah parabéns marcelo e agora sem tábua como é que você vai fazer para puxar para cá agora isso aqui ele gente deixa eu desfazer esses daqui que eu não tô usando e colocar aqui para voltar a produzir tábua puxa aqui puxa aqui não tô conseguindo fazer aí aqui que estranha não tá ficando amarelo aí ficou aí pronto agora vai voltar produzir tem que chegar isso aqui até lá vou dar uma paradinha aqui de produzir certo que eu preciso armazenar um pouco dessas tábuas aqui só que já era para ter trocado faz tempo né aí assim tá com o bônus máximo aqui produção dobrada aqui nesses dois perfeito dobrada não né 40 por cento mas tá bom aí beleza agora já precisa voltar para as caravanas aqui caramba tomou um susto agora vamos lá construir caravana uma duas e aí você vai pegar a terra e vai entregar aqui você vai pegar fogo e entregar aqui preciso de uma caravana aqui você vai pegar água e entregar aqui não deu altura né é claro que não colocar um então entra aqui movimenta esse cara aqui para cá parou parou perdeu perdeu o caminho aí agora sim tá entregando show ideal mesmo é que eu tivesse entregando as picaretas né mas lembra que primeiro eles tiram o superior né a parte superior aqui a entrega de picareta não faz diferença tá a entrega de picareta só faz diferença na escavação subterrânea então por enquanto a gente não precisa ter muita pressa com relação com relação a isso não e faltou um aqui que é o que vai pegar a pedra de vento de ar entregar aqui ok já tô extraindo as quatro né os quatro elementos é com chance dobrada né com chance dobrada não é duas vezes né dobrado de fato né tô extraindo já os dois elementos que que eu preciso agora eu preciso fazer um trem que passe por aqui um trem que passe por aqui esse trem ele vai descarregar aqui já vamos filtrar já ele vai descarregar duas de fogo e vai descarregar duas de ar tá certinho aqui duas de água que dá 400 total né e duas de terra perfeito deixa eu fazer um caminho alternativo por aqui será que dá para fazer por aqui por baixo não né eu tampei ali ou não peraí porque tá passando aqui um a deu deu porque que eu fiz porque eu vou colocar uma caravana aqui ó colocar uma caravana aqui essa caravana ela vai puxar todos os itens mas ela vai estar com cada um deles separado também ela vai puxar de 8 em 8 de cada um aqui aqui para ela não entupir e aqui ela vai puxar assim então ela vai pegar tudo né todos e vai jogar todos para cá agora eu preciso fazer aqui uma automação que faça com que eu pegue eu entregue essas então o caminho de chegada eu já tenho que é isso aqui né Olha a importância de você já tem uma logística já pré-estabelecida a entrada vai ser por aqui certo então ele vai vir por aqui normal ele vai entrar aqui é isso ele vai entrar aqui esse sensor de inventário ele vai filtrar mais quatro itens que são as quatro gemas se tiver qualquer uma delas vai vai ativar também ele vai entrar por aqui e ele vai entregar aqui depois que ele entregar aqui que eu vou fazer eu vou puxar um trilho para cá deixa eu só colocar um impulsor aqui para não zicar né se eu colocar um impulsor virando para lá já para não zicar que aí o trem que vai descer aqui ele vai virar para lá automaticamente certo e esse cara aqui para ele fazer as receitas que eu liberei agora que é de fogo a de água a de terra e a de vento eu preciso do livro mágico que eu já tô entre já deveria tá entregando aqui cadê meu livro mágico não tô produzindo legal não tô produzindo livro mágico agora tô né E aí eu preciso entregar o livro mágico ali como é que eu vou fazer isso agora eu vou tirar esse carregador aqui do meio esse cara aqui eu vou movimentar ele para cá aumentar esse cara para cá certo e aí ele vai pegar o setor né ele tava carregando certo é isso mesmo o setor e vai entregar aqui é isso que ele tava fazendo e aí a próxima caravana ela fica aqui ela vai pegar os livros encantados e vai entregar aqui aí beleza tô entregando já livro mágico não livro encantado só falta o zéter agora quem produz o zéter é a danada da refinaria elemental agora só falta chegar as lascas aqui como é que eu vou fazer isso acontecer eu vou fazer diferente isso aqui eu vou fazer diferente aqui vou tirar esse cara aqui eu vou é sempre bom usar a prioridade a prioridade é a linha reta então se eu puxar a partir daqui para cá tá a prioridade é passar direto tá ele vai simplesmente ignorar essa virada para cá o trem também vai ignorar essa virada para cá e aí a gente usa ela para fazer a curva tá então aqui que que a gente vai descarregar aqui a gente vai descarregar as joias elementais né ou as pedras elementais desculpa e aqui sensor de inventário né padrão de sempre e o impulsor virado para cá esse sensor de inventário que que vai ter que ter nele vai ter que ter as quatro gemas qualquer uma das mais quatro e aí ele vai ativar aqui botão direito vai ativar se não tiver o trem passa direto tá dando certo hein tá funcionando e agora eu vou puxar esse cara direto para cá vamos só definir a altura aqui ó três de altura 123 ele vai passar aqui assim então esse cara aqui ele tem que encaixar lá assim mas para ele encaixar aqui deu ruim né preciso puxar ele mais para trás até aqui mais ou menos eu acho e aí daqui perfeito perfeito e aí ele vai verificar se tem gemas e vai abrir vai fazer a curva verificar se tem gema vai abrir vai fazer a curva e aqui a gente continua agora esse cara ele vai ter que passar eu nunca consigo sair em linha reta né eu dificuldade esse cara vem até aqui eles estão na mesma altura então e esse aqui ele tem que passar nessa altura aqui um dois três pronto aí agora fica mais fácil de assim Marcelo aí garoto esse encaixa aqui e esse encaixa já na volta para cá senão ele faz a curva para cá né não tem que manter o sentido dos três aos três passando aí que da hora tá tão carregadinho com os itens que eles vão soltar certinho tudo tudo tá com funcionando como deveria então vamos lá descarregar aqui vai descarregar tudo aqui vai descarregar tudo aqui vai descarregar tudo e aqui vai descarregar tudo e agora nós vamos fazer um trem para cada descarga eu vou separar então um trem droga pausa esse trem aí aí beleza então quantos itens a gente precisa a gente precisa de pelo menos é quatrocentos né o problema é que quando chegar os quatrocentos assim que ele descarregar ele já vai travar né ele já vai começar a descarregar e já vai começar a soltar esse item para cá então a gente precisa de pelo menos mais um roper né que a gente não vai usar o box cara que a gente vai usar o roper que é isso aqui ó que ele cabe 100 itens nele ele não cabe 50 então é um dois três quatro cinco seis roper só para garantir tá aqui não vai esvaziar completamente e aqui nós vamos colocar a pedra de fogo para começar a pedra de fogo vamos lá colocar em todos tá lembrando que o roper ele trabalha com material bruto tá todos esses materiais brutos aqui com exceção da farinha e do e do fertilizante né que são materiais intermediários né eles são semiprocessados né e alimentação animal tá eles são semiprocessados esses três aqui mas eles são carregados no roper também aqui e aqui faltou um e aqui certo não preciso colocar aqui o filtro mas eu vou colocar só para né não precisa tá colocada na locomotiva e aí a gente dá o play nela agora bimba ela vai carregar ela muito rápido carregou 600 e ela já vai entrar já no esquema aqui já vai dar o rolê tá vamos para próxima trem a vapor dá o pausa paralisa ele solta a pausa um dois três quatro cinco seis roupas mesma coisa agora é a chama é de terra né pode ser vamos lá o trem passando lá em cima terra terra porque que eu não tô preocupado em sair colocando combustível para o trem por causa do trilho mágico tá gente tá focado no trilho mágico quando a gente começar a produzir ele vai ser só alegria já tá filtrado tudo aqui vamos filtrar esse cara aqui também já que ele tá aqui né terra e play vai embora ó tá vendo sobrou ali ó ainda gastou ainda 16 então cinco carrinhos dava né mas eu não quero arriscar então eu já comecei a produzir o éter de fogo provavelmente deve estar aqui ó ó 32 éter de fogo já aqui produzindo dobrado só que eu não aumentei o nível aqui né nível máximo nível máximo de produção e poder do vapor já vamos engatar o poder do vapor vapor aqui a gente quer estourar nessa produção aqui mano poder do vapor beleza tamo com 21 de produção aqui perfeito só que aqui é o éter né o éter ele escorre através de tubos de fluido só que eu vou ter que tirar essa água daqui nessa água tá me atrapalhando muito 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 tira daqui e a gente põe ela para cá assim tira 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 não tem necessidade não depois a gente vê isso não precisa se preocupar com isso água não é tão importante assim não para felicidade o que importa para a gente mesmo é fazer essas entregas aqui ó então a gente só fazer quatro entregas aqui de um pouco de fluido né então é uma duas três e quatro saída éter de fogo saída é ter de água saída é ter de ar e saída é ter de terra lá já tem dois já sendo produzido porque que travou porque esse cara aqui ele não tá colocando os itens lá para dentro que ele é né que ele tem que colocar né porque porque tem vários itens novos aqui então manda ele pegar tudo que tiver né e entregar que tudo que tiver lá começou as entregas já tem fogo e terra sendo produzido meu conhecimento subindo ali só quanta gente precisa de conhecimento vamos lá na pesquisa a gente precisa de 250 para liberar o poder do fogo eu preciso liberar o conhecimento nível 2 ainda não é ó parou aqui ó tá vendo eu vou ter colocar um combustível aqui não vai ter jeito cara pior que tava aquele trem ele ainda tem para esse aqui eles pegam só preciso de água né se eles passam aqui ó só preciso de água se só de um local aqui para entregar água para eles aqui ó colocar um poço aqui assim e um silo linha reta aqui põe o silo esse silo vai fazer entrega de combustível aqui e aqui nós vamos entregar a água assim só até os trilhos mágicos né só para não não falar que eu não não tentei pelo menos ó tá vendo como talentão tá faltando só água vou movimentar ele lá para perto da água ele já tá carregado mesmo aí boa e o outro como é que o outro tá também travou ele já tá combustível só vamos colocar ele aqui demora um pouquinho para ele pegar no tranco mas pega lá pegou faltando de trem já começando já tá começando a loucura dos trens vamos lá vamos continuar os três ainda falta falta dois tipos de trem da pausa para solta pausa um dois três quatro cinco seis são agora essa daqui que vai pegar é que que esse aqui vai pegar vai pegar as lascas de ar pode ser pode ser e se eu soltar assim que que vai acontecer ele vai se eu só filtrar o trem a locomotiva acho que eu não preciso filtrar os vagões como é um trem carrega uma coisa só é acho que é isso então vamos soltar aqui vamos dar o play nele vamos lá só conferir ele não vai pegar nada ali porque a locomotiva tá filtrada por um item só né como é uma coisa só então a gente não precisa filtrar um por um carregou vai embora e lá ele descarrega o sol que ele tem então é isso tá fazendo besteira né então próximo trem pausa um dois três quatro cinco seis e filtra ele para gemas de água que é que falta tá ficando bonito demais isso aqui bicho olha isso olha isso dá até gosto ele vai pegar ali só o que falta que a gema de água para entregar lá tá que acontece não para por aí tá não para por aí isso é só o início aqui por quê porque fora essa produção de éter a gente ainda tem que levar o éter para para os templos tá nos templos tá vendo aqui o templo demanda oito éter o templo e dois cristais de mana para poder produzir um cristal de fogo tá então não é tão simples assim ó já liberou 257 lá então vamos liberar aqui a pesquisa que gasta 250 o poder de fogo pimba e aí com o poder de fogo a gente libera a pesquisa do caminho mágico de ferro que a gente ruxou ele que eu preciso de 5k de pontos de indústria a gente não tem vai ter que ficar próximo episódio né isso aqui vai ter que ficar próximo episódio mas já deu para dar uma adiantada boa só que a gente tem que levar também o éter de fogo para cá ó pega o éter aqui e traz ele para cá tá ele não vai estar filtrado por nada né então a gente vai filtrar esse aqui éter de fogo tá e eu tenho que levar o que para lá tem que levar mana né mas a produção franca mesmo de mana essa aqui que tá armazenada aqui ó puxa para cá engata aqui perfeito esse cara aqui agora vai começar a produzir as gemas de fogo vamos impulsionar ele e as gemas de fogo a gente vai usar elas vamos colocar aqui um celeiro para deixar disponível para construção né as pedras vamos colocar aqui pode ser colado mesmo porque eu só preciso fazer isso aqui ó tubulação de mana e pluga aqui ó aí já comecei a armazenar tá eu preciso dar upgrade deixar mil armazenado eu acredito que não tá acredito que é besteira deixar mil armazenado mas o mais importante é que a gente já liberou a pesquisa dos trilhos de de fogo e a gente vai fazer ele a partir daqui ó tá porque ele é feito no encantador vou colocar ele aqui ele é feito no encantador o encantador é preciso de carregadores mesmo esquema de sempre então um dois três carregadores aqui e aqui ou do lado do lado né porque se não me atrapalha ali para tirar o não posso tirar pelos lados também besteira aqui e aqui aos trens cada um esperando seu momento de passar os vagãozinho de bola bom no próximo episódio então a gente faz já essa parte direto aqui de encantar porque eu ainda não tenho a receita então não adianta nada deixa eu só dar upgrade aqui coloca no máximo aqui também eu não tenho receita ela tá bloqueada olha ela aqui ó bonitona aqui ó tá vendo eu preciso do do cristal de fogo é ele que eu vou usar aqui para ser ele que eu vou usar aqui assim ainda bem que tá pertinho né só fazer assim ó eu vou pegar ele daqui e ele vai entrar aqui certo e daqui mesmo esquema entra aqui puxa aqui e faz a volta assim mas por enquanto ele não vai é acho que aqui tá bom né mas que deu bom aqui já vai acabei deixando passar gemas demais ali ok vamos ver certinho beleza muito bom já começamos a produção dos é três elementais lembrando que são quatro templos todos desse espalhado pelo mapa né por enquanto a gente tá usando só o de fogo que a gente ruxou né mas cadê o de ar de ar tava aqui ó o de ar tá aqui o de cadê tem um cadê aqui o de terra tá aqui ó e falta o de água que tá longe para dedéu tá aqui ó de água o mais distante de todos mas tá bom beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio tá bonito hein os trens estão ficando muito bem tudo bonito deu tá dando bom aqui a gente se vê lá valeu e a a o que é a